E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal galera, eu tô trazendo aqui nesse vídeo uma notícia pra vocês que sinceramente cara eu fiquei muito estressado, eu vou ler aqui agora pra vocês. Essa notícia ela foi postada pelo site Critical Hits, tem aqui, jogador gasta 1000 dólares em Fire Emblem Heroes e ainda assim não consegue ganhar todos os personagens do jogo. E pra quem não sabe esse jogo aqui é um jogo que você tem que pagar pra poder ganhar algumas vantagens do jogo. Bom, vamos ler aqui ó, jogos de Patreon são uma grande sacanagem com os jogadores, afinal de contas, e do nada tira uma parede na sua frente que só é possível atravessá-la se você tiver uma paciência gigantesca ou dinheiro. Pessoal, por um lado eu entendo o lado do criador do jogo, porque ele quer ganhar dinheiro de alguma forma cara, então ele bota né, algumas coisas, algumas vantagens do jogo pra você ter que comprar, ou você demora sei lá, um ano pra poder conseguir algum item. E tem outro jeito também que é bem ruim, que eu acho cara, que é colocando muita propaganda no jogo pra poder ganhar dinheiro. Mas enfim, vamos lá voltar pro que aconteceu. Ele é o mais novo jogo free to play da Nintendo, e ainda que ele não seja impossível para quem não gaste dinheiro nele, o sistema de microtransações e obtenção de personagens tem sérios problemas. Segundo o usuário do Reddit, esse daqui, que tem um nome esquisito, ele gastou 1000, mano, vocês tem noção? 1000 dólares dentro do jogo e atingiu o limite de 500 heróis que o jogo tem. Mas ainda assim não conseguiu todos os personagens do game. Agora você imagina, você gasta 1000 dólares, mano, pra poder ter todos os personagens do jogo. Mano, 1000 dólares é 3 mil e poucos reais. E ainda assim, falta cara, 7 personagens. Mano, eu, se fosse eu na situação desse cara, mano, ia tá muito, mas muito puto, velho. O erro da Nintendo foi o seguinte, cara, foi eles terem botado o limite de 500 personagens, cara, sendo que são 507. E a história foi essa, galera. O cara ficou estressado lá, a Nintendo deu a volta em todo mundo. Agora todo mundo tá sabendo que não tem como eu ter todos os personagens. E essa história acaba assim. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e deixe seu like aqui embaixo. Que é super importante, se inscreva no canal também. Eu vou tá deixando aqui o link dessa pequena notícia. Então vou ficando por aqui, eu postei um Top Jogos hoje, vou tá deixando ele aqui na descrição também. Se você ainda não conferiu, vou postar um mais tarde, mais ou menos, eu acho, umas 7 horas da noite. Então deixe seu like, galera, se inscreva e até o próximo vídeo.